Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil, é o cabeção de plástico, cabeça de McShield, cabeção do Big Brother, abuleto do Brasil. Será que tem alguém afim de Nintendinho aí ou não? Eu! Vamos lá! Eu vou ter uma etiqueta só para os dois, tá? Ó! Mano, quer saber? Mano, na boa. Ó! Vocês me deixaram sem nada de console ali. O Jerry Nintendinho, 30% de desconto hoje. Geral, geral. 30% geral. Vou começar com ele só para fuder o Shira, ó. Tá, 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 tá. Ó, ó o Shira desesperado aqui, ó. Quer ou não, Shira? Eu quero. Olha. Eu quero. Eu vou brincar. Ah, meu Deus do céu. Nessa, vou colocar nessa aqui com todos, né? Mano, 30%. Olha a pedrada que eu vou começar. 30%. Pensa nisso, ó. Mighty Final Fight, original. 850. Menos 30%. Isso aqui tá saindo por 590, mano. Nossa! Original. Olha isso. Não é a pilotinha, gente. Original. 850. Vamos lá. Seguindo. Sumozinho. 60. Tecnoball. 40. Baseball 87. 50. Street Fighter 3. 120. Se ninguém levar, eu vou guardar Street Fighter do caralho. Zoides. 140. Sasa. 50. Que porra é isso? Bebop High School. Manjo tudo de japonês, não. 50. Street Baseball. 30. Nossa! Ninja Gaiden 2. 450. Astrofung. 230. Ninja Gaiden 3. 480. Ninja Gaiden 1. 450. Jetman. 360. Comando. 150. Gunhead. 140. Golden Ghost. 260. World Boxing. 60. Mano, sei lá. Ah, escreve Roku Tonokan aí. Vocês não vão saber escrever e não é esse jogo. Não. 120. Já tudo certo. Bom cenário, Júlio. Sword Master. Master. 140. Swat. 120. Live in Powerball. 80. Joe. 40. Mano, isso é Gando. 60. Mano, isso é Gando. É o nome do jogo. Tom e Jerry. Esse é Roku. 480. Terminator 2. 420. Kirby. 320. Werewolf. 220. Aprendam, beleza? Isso aqui você compra pra você aproveitar essa caixinha linda aqui, tá? O jogo, manual, a capinha você joga fora. E aí você reimprime a sua caixinha. Beleza? Patinco da Mulherzinha de Vermelho. 70. Caralho. Ah, mano. Se liga. Ó. Molequinho, molequinho tá dando bote na menininha aqui, ó. Vai levar ela ali pro... Pra praça. Certo? Põe aí. Namorinha. 80. Pediatra dando aula. Vamos desse joguinho aqui, ó. 70. Advanced Dungeon and Dragon. 160. Põe nome e sobrenome, caralho. Mano. Guerreiro da Espada Azul. Você falou? 80. É, mano. Vai. Guerreiro da Espada Azul, sem caixinha. 60. Neo Geo A.S. É o último console da noite. Promoção pra vocês. Pra vocês falarem que eu não sou bonzinho. 6,800. Vem, Mastelinho. Até esse. 6,800, Mastelinho. Ele é um clone de fliperama, Mastelinho. Ele é um clone. Isso é clone. Isso é clone dos arquivos. Clone de MVS. Clonezinho básico dos arquivos. O Lugiero apareceu. Lugiero, só pra você. 6,5. Noooos. Vai, Lugiero. 6,5, Lugiero. Milão de desculpas. 6,5. Vai, Lugiero. Quero ver. Vamos ver. Vai, Lugiero. Vai, Lugiero. Vai, Lugiero. 6,5. Você sabe como que você paga, mano. Você tá ligado. Eita, Lugiero. Vai, Lugiero. Faz conta não, Lugiero. É limpa a plateleira. Eu vou entrar nos jogos. Você vai se arrepender. Sem contar que esse encontro, ele nunca teve desculpa. Vai, Lugiero. Vai ganhar um fita de 3,3. Ó, 6,5 e tem um... Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Se tem março você me paga, cê é louco! Boa!!! Boa Luch! O Tio João foi até embora pra cá... Mas já era, acabou a live! Até o ano que vem galera Boa Luch! Fui pegar o Fatal Fury que vai junto é louco caiu o Ludi caiu infartou o Ludi serial batendo tererê da tiquitita, don gondê e ratoeira irmão, confia já vou botar vendo o carro que eu vou comprar semana que vem confia, compra o carro lá